debate. Oferecimento, contato internet, JS Empreendimentos, Jugasa Veículos, Motuzan Honda, Oral Sim Implantes, Rede de Lojas Ponto das Tintas, Plano de Saúde São José, Cripineus, Ó Água, é da nossa natureza cuidar da sua, e o Ninter. Música Meio-dia, trinta e quatro minutos, muito boa tarde, estamos chegando com o Eldorado debate aqui pela Eldorado, a grande rádio de Santa Catarina. Numa terça-feira triste para todos nós aqui da Rádio Eldorado, uma terça-feira dia dezenove de março, triste para quem gosta do rádio, triste para quem gosta da alegria, do sorriso, do viver bem, uma terça-feira triste, mas que ao mesmo tempo a gente pode fazer muitas reflexões, muitas reflexões. Uma terça-feira que a gente acorda com a triste notícia da perda do nosso grande amigo, do nosso grande colega, baita, baita, baita profissional, um gigante da nossa comunicação e que vai deixar saudade, e que está deixando saudade. Tão jovem, tão jovem, o nosso querido Silmar Vieira nos deixou, lutou enquanto deu. Mas quando eu falo aqui em fazer uma, é um dia que a gente pode fazer muita reflexão, para quem conheceu o Silmar, para quem conhece o Silmar, eu não vou dizer conheceu, vou dizer que conhece, porque o Silmar Vieira jamais vai deixar de estar aqui entre nós, durante esse período, dessa luta que ele teve, eu confesso para vocês, desde quando eu retornei aqui para a Rádio Eldorado, e agora no dia vinte e cinco de abril vai fazer dois anos, que eu marquei o meu retorno para casa, meu retorno para a Rádio Eldorado, eu nunca vi o Silmar triste, eu nunca vi o Silmar Vieira pelo canto, se queixando, reclamando, eu nunca vi o Silmar Vieira cabisbaixo, muito pelo contrário, eu sempre vi o Silmar Vieira sorrindo, brincando, cantando, com o positivismo daquele que eu achava incrível, eu confesso que quando eu cheguei eu não sabia, eu não sabia do problema do Silmar, depois ele mesmo me contou, eu não sabia, ele mesmo me disse, e eu fiquei pensando, quando eu soube, eu digo, cara, porque isso foi mais ou menos depois de uns dez dias, duas semanas, pode ser, que eu retornei para cá, e eu tive, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Silmar Vieira lá no começo, lá em 94, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas eu fiquei pensando, cara, como é que pode? Será que eu conseguiria ser assim? Sabendo do problema? E o cara está brincando feliz, querendo ajudar, estudando, aprendendo, sendo um cara colocando todo mundo para cima, quando às vezes a gente pensa que deveria ser ao contrário, a gente que devia estar botando ele para cima, cara, e era completamente ao contrário. Então, todos nós aqui da Rádio Diodorado, nós estamos tristes, porque o Silmar Vieira, que já não podia mais estar aqui ao microfone das dez ao meio-dia, no programa no qual ele era o titular, mas não deixava de fazer o seu, o seu, o seu informativo do mundo do agronegócio, que era uma paixão que ele tinha, e ele sempre disse, eu não vou deixar o agronegócio morrer, as informações do agronegócio, trazer, informar, falar sobre o tema, e ele não deixou de fazer isso, ele não deixou de fazer isso, e eu tenho certeza que esse é um dos legados que ele deixa para todos nós, mas a sua alegria, a sua educação, a sua força, os seus ensinamentos, todos nós que estamos aqui na mesa nesse momento, e a todos vocês que estão aí do outro lado, seja do rádio, seja do computador, seja da sua Smart TV, do seu celular, para vocês que acompanhavam o dia a dia do Silmar Vieira, todos vocês aprenderam um pouquinho, e estarão levando nem que seja uma linha sequer, que seja uma linha, do que disse o Silmar Vieira, você está levando um grande aprendizado, Silmar Vieira, obrigado por tudo, cara, obrigado por tudo, por tudo que você fez, para sua família, um grande pai de família, um gigante, obrigado por tudo que você fez, pela comunicação, obrigado pelos ensinamentos a diversos alunos que hoje estão já hiperambulando e trabalhando no dia a dia no jornalismo, e obrigado por tudo que você fez, pelo mundo do agronegócio, cara, você era um apaixonado por isso, eu acho que aqui, nesse momento, eu queria, antes de apresentar os nossos, nossos colegas de mesa aqui, nessa abertura, uma forma simples, singela, mas eu tenho certeza que você está nos vendo e nos ouvindo aí, Silmar Vieira, eu tenho certeza que você sabe que é de coração, queria pedir aqui uma salva de palmas para o Silmar Vieira, para agradecer por tudo. Obrigado, Silmar Vieira, por tudo e deixo aqui também o nosso WhatsApp, para você deixar sua mensagem, pelo YouTube, pelo Facebook também, obrigado a todos e vamos lá, fazer, vamos fazer esse programa, tentar fazer para cima, porque era assim que o Silmar Vieira gostava, vamos tentar fazer um programa para cima, mas vamos falar muito, esse gigante, que é o Silmar Vieira. Chilem, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, eu já diversas vezes falei a respeito de, de passamento de amigos, de familiares, eu encaro uma coisa muito normal, a morte, como a vida, né? Mas dói e a última vez que eu falei com o Silmar, o Silmar não era muito afeito, eu queria fazer uma visita, ele disse, não, deixa, a qualquer hora tu vem, dia oito de março, me diz alguma coisa, como tens passado? Abraço. Eu não ia fazer aquela tradicional pergunta, aí, tudo bem, né? E aí ele botou, bom dia, mano, tamo na luta, agora a preocupação é com os rins, dei uma pifada no sistema, fiquei uns vinte dias no hospital, mas tamo firme. Aí a última frase que eu falei para ele, tu é um guerreiro, benção de exemplo. E eu disse, e depois no dia dez ele me mandou um áudio, aí ele disse, vem enganado, foi, foi mesmo, é pro rádio rural de amanhã. Mas o Silmar eu conheço desde que ele apareceu aqui na Rádio Dourada em mil novecentos e noventa e quatro, quando era ali na Avenida Centenário, e foi uma empatia. Continua sendo na Avenida Centenário, só num outro momento. Ah, tá exato, é, tá certo, ali no centro, né? E aí desde lá, de lá pra cá a gente sempre manteve um relacionamento muito bom, sempre brinquei com ele, momentos de brincadeira, ele sempre correspondia com as minhas brincadeiras, eu meio abobado, ele também, e conversávamos sério a respeito de muitos assuntos, ele conhecia um pouco de tudo e um tudo de pouco. E a gente trocava muitas ideias a respeito da tecnologia do agronegócio e etc, etc, falar de alguma coisa de política, de religião, ele passou por um período que ele não acreditava muito nas coisas e eu tenho certeza que se alguém se preparou pra morte foi o Silmar. O dia que foi diagnosticado o câncer dele, ele veio me falar e na rua eu fui dar um abraço nele e quis consolá-lo, ele me deu uma lição de vida, cara, que eu aprendi muita coisa. Aí eu disse, cara, impressionante, e eu sempre dizia quando eu vinha fazer o programa aqui, o Revista Eldorado, que eu não estava substituindo o Silmar, porque é insubstituível, aquela alegria dele e em nenhum momento, nesses dois anos, a medicina diagnosticou uns seis meses de vida pra ele quando foi detectado o câncer, eu disse, Silmar, a única coisa que eu disse pra ele, e ele mudou também a visão dele, quando disse assim, a medicina, a ciência, fala agora, mas a última palavra é de Deus. E tenho certeza que ele se preparou, ele voltou a pensar da forma que ele acreditava na infância e na juventude, ele passou por um período assim de não acreditar muito nas coisas, né? Mas ele se preparou e tenho certeza que nesse tempo que Deus deu além pra ele, ele se preparou e ganhou um bom lugar com certeza. Vai fazer falta, e a vida é essa, a gente só tem uma certeza na vida que é que um dia vamos partir, que Deus abençoe a família dele, consola o coração das crianças, do neto, né? E vida que segue, o Silmar ia querer ver a gente dando risada, era impressionante, Jâniter, e amigos, ele me fazia contar uma história do meu avô, de dois, dois vezes assim, ô, conta aquela história do seu Kinka, eu tinha que contar pra ele, dava risada e era engraçado, então, que Deus console a família, né? Porque a gente sabe, da forma que eu acredito, fechou o olho, agora é com Deus e ele e nada podemos fazer, além de ter essa lembrança linda, e eu quero ter na lembrança aquele cara que vinha na rua, fumando cigarrinho e eu ainda brincava com ele, costumezinho feio, ele dizia, costumezinho feio é o teu, bonito é o teu, aquelas historinhas que a gente brincava, né? E quando ele tava fumando ali, ultimamente, dizia, daí, cara, agora já não adianta mais, né, Chilemp, isso é, querido, não traga muito, eu não brincava com ele, mas que Deus conforte os amigos e a família, é o que eu peço nesse momento. Tiago Inácio. Boa tarde, Jâniter, amigos da mesa de casa, Jâniter, eu não tive o contato todo esse que o Chilemp e vários, diversos amigos aqui da rádio tiveram com o Silmar, eu conheci há pouco mais de três anos atrás, quando ingressei aqui na Rádio Dourado, no fim de 2021, foi um ano atípico e muito difícil também, o ano de 2021 pra mim, né, foi um pós-pandemia e aqueles que conhecem um pouquinho da nossa história lá, familiar, sabem que foi um ano bastante complicado e quando eu entrei aqui no rádio, se levou alguns meses até com que eu conhecesse pessoalmente o Silmar, porque os nossos horários não batiam, né, ele tava sempre no horário da manhã e eu sempre fazendo o horário da tarde aqui na rádio, né, vinha à tarde pra frequentar o CT, pra fazer as atividades que fazia aqui, na oportunidade quando eu entrei aqui, entrei fazendo as férias do Márcio Cardoso, né, pra depois, então eu raramente conseguia encontrar o Silmar e eu lembro da primeira vez que eu encontrei, num sábado pela manhã, aqui na rádio e de longe quando ele me viu, ele já, ele já gritou de longe, do Silambone de Eldorado, eu assim, do Silambone de Eldorado, que história é essa, cara? Ele assim, cara, eu queria te conhecer, porque eu queria saber quem era, eu vou ser bem sincero, eu não lembro do timbre de voz do Silambone, eu não faço nem ideia como era, assim, me falaram, lembra da voz? Não lembro, não lembro nada, mas ele falava pra mim que toda vez que me escutava, lembrava e remetia a ele ao Silambone. Sabe o que é verdade, rapaz? É. Eu tô pensando que agora é verdade. Era mais aguda, né, a voz do Silambone. Não, é verdade. Era mais, mais, agudo e, agudo e o que é o... Grave. Grave, era mais grave um pouquinho, mas sabe que talvez a forma de colocar as coisas, talvez sim. E o do Silambone tinha uma coisa que tu não tem, né? Era mal-humorado. Ah, não fala isso do do Silambone. Tô falando mal dele, gente. Então, sim, cara, sempre foi com muito carinho e até foi ontem, quando nós, a gente recebeu essa notícia, o do que ele acabou ficando um pouco pior, foi ontem à tarde, né? Porque mesmo com tudo aquilo, Jânita, que você falou, né, como a forma que estava agora o Silmar já nos últimos dias, ele ainda continuava fazendo o seu conteúdo, mandando aqui pra rádio, todos os dias no Balanço Geral, que eu apresento das cinco às seis, ele estava mandando o seu conteúdo de agronegócio ainda, né, do Rádio Rural, mandava ali todos os dias, então, habitualmente, naquele horáriozinho ali de dez para as seis, mais ou menos, ali, pouco antes da Hora da África Maria, também do Prorrogação, ele entrava com o boletim dele e ontem, quando nós chegamos aqui, fomos olhar os conteúdos ali, o dele não estava na pasta, e aí eu questionei o Caveira, Caveira, e aí vem a informação, aí a gente recebeu a notícia de que ele já tinha passado mal, eu não estava legal, então, assim, a gente recebe essa notícia com muita tristeza, mas pra ser breve, gente, não me alongar muito, tem pessoas que só passam pela vida, o Silmar deixou um legado. Verdade, e que legado, e que legado. Doutor Maurício Rocha, mais uma vez conosco aqui, obrigado, né, por estar conosco hoje aqui, mas hoje também pra poder falar um pouquinho, não sei se chegou até algum, conhecer pessoalmente o Silmar, mas tenho certeza que como ouvinte, várias vezes te fez companhia no rádio, né, doutor Maurício Rocha, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Jâniter, boa tarde aos amigos da mesa, a todos os ouvintes da Rádio Dourado, e aqueles que nos assistem no YouTube, de fato, eu tive poucos contatos com o Silmar, meu pai gostava muito do Silmar, e ele também gostava muito do meu pai, as poucas vezes que encontrei ele aqui na rádio e conversei com ele, ele sempre falava muito, ah, eu gosto muito do teu pai e tal, e essas poucas conversas com o Silmar, ele sempre foi muito inteligente e tal, assim, poucas pessoas, e vou citar uma pra exemplificar o que foi o Silmar Vieira, e o que é, né, o seu doutor Américo Faria, assim como Américo, o Silmar é uma daquelas pessoas que tu para pra ouvir, que tu tem vontade só de sentar, olhar pra ele e ouvir, porque ele detém muito conhecimento e cada conversa com ele te enriquece mais. É claro que também foi muito ouvinte, né, toda a nossa família, a origem da nossa família é da roça, e o Silmar, ele, como falou o Tiago, ele deixa um legado pra toda, pra tudo, pra todas as famílias, né, que trabalham com agricultura, que trabalham na roça, né, o rádio, ele costuma iniciar na roça com o Padre Samiro, e é comum as famílias ligarem o rádio no Padre Samiro e seguir, né, o dourado durante todo o dia. E as informações que o Silmar sempre trazia, principalmente voltado à agricultura, é de muito valor pra todos esses trabalhos, trabalhadores da agricultura, sempre muito envolvido com isso. Então, tenho certeza também, assim como disse o Tiago, ele deixou um legado, principalmente nessa área, e e deixo também aqui um abraço a toda a família, né, nesse momento a Bíblia nos ensina que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nesse momento, é o momento de chorar com os que choram, então deixo um abraço a toda a família, mas tenho certeza que o legado dele continuará vivo por muito, muito tempo. Ô, Jante, é interessante que a gente chegava pro debate aqui todos os dias, ele tava saindo do ar, né, saia ao meio-dia, vinha o Jornal de Esportes, aí ficava ali na frente, até a gente ia chegando e tal, e conversando, depois ele disse, agora eu vou ali no carro, quando era, quando era mais feio, dormi um soninho, escutou o debate, tá, mas ele me manda alguma coisa pra correr, disse, sim, não consigo isso, por quê? Porque eu durmo, pego no sono. Agora é impressionante, cara, agora o Silmar, cara, ele sabia muita coisa e a gente conversava, às vezes quanto divergíamos, mas era um cara aí que aceitava o contraditório, quando ele vinha com um assunto que ele conhecia muito e eu dizia alguma coisa, ele refletia e disse, eu vou pensar nisso, vou ler a respeito, e eu sempre respeitei muito ele, a gente divergia de algumas coisas, tal, mas sempre aceitou o contraditório numa boa, nós nunca brigamos, nunca, nunca, nunca discutimos, e o Silmar, cara, era uma pessoa impressionante, o que eu aprendi com ele, mas a maior lição que eu vou ter pra minha vida toda, às vezes a gente reclama, né, com uma dorzinha, isso, porque acorda mal-humorado, e o Silmar, sabendo que estava partindo, ele me deu uma lição de vida que eu nunca mais vou esquecer, com certeza. Cara, era impressionante, pra quem, pra quem ficava aqui, eu chegava, ele ficava tarde, ele, ele, ele saia aqui, é do, do programa meio-dia, e aí, como disse o Schlemper aqui, ficava aqui fora, ia fumar o cigarrinho dele, às vezes ia almoçar, voltava e ficava tarde, que ah, tem algum compromisso aqui, não, não vai valer a pena eu ir pra casa, que ele morava em Forquilinha, né, não vai valer, não vai valer a pena eu ir pra casa, pra depois retornar, então vou ficar por aqui, e ficava, e ficava ali na redação, a gente trabalhando, e ele contando história, e, e também falando de diversos assuntos, que ele dominava, cara, era impressionante como ele dominava os assuntos, você falava de política, ele dominava, você falava de economia, ele dominava, agricultura, não precisa nem falar, né, mas de qualquer assunto, o Silmar Vieira dominava, e ele tinha um carinho, uma forma diferente, especial, né, de, de apresentar os seus programas, o das dez, o revista Eldorado, das dez ao meio-dia, e criou, inclusive, né, não era, isso, eu vou, o que eu vou dizer aqui, foi o Silmar que, o Silmar que me disse, assim que eu cheguei na história, não, o, a participação dele com o Ronaldo Coutinho, às dez da manhã, impressionante, se tornou um quadro, na verdade, não era um quadro, aquilo, era pra ser, era aquela entrada, fala do tempo, os ouvintes perguntam ali, ele disse, cara, a ideia inicial era cinco, seis minutinhos, fala do tempo, responde ali o que os ouvintes estão perguntando e deu, era essa a ideia, só que foi ganhando o corpo, foi ganhando o corpo e até que chegou o momento que numa conversa, ele disse, olha, a gente precisa fazer isso, se tornar um quadro e se tornar mais até um produto pra, pra colocar no mercado, tanto que virou, né, virou um produto pra se colocar no mercado, e quem acompanha hoje, quando, quando, é, aí você vê como é que são as coisas, né, é, eu estava em casa, a gente, a, internamente, a gente recebeu informação antes, obviamente, internamente a gente recebeu, eu tava em casa, e, e, só foi pra, um pouco depois, tá respeitando um pedido da família, e o Colossi, eh, entrou no ar pra dar, pra confirmar a notícia, exatamente quando o Igor estava com o Ronaldo Coutinho, na previsão do tempo, no meio da previsão do tempo, e aí, o, o Igor pediu, 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 uma, uma janela, acionou o, o Colossi, que trouxe a informação e, rapidamente, né, a gente já viu a manifestação dos nossos ouvintes, e o Igor foi pedir uma manifestação do, do Coutinho, e o Coutinho não conseguiu, aos prantes, ele disse, outra hora, e não conseguiu, e o Igor, até naquele momento, ele chamou o intervalo, porque, eh, o Ronaldo Coutinho recebeu, naquele momento, a informação no ar, na hora, aqui do Antônio Colossi, e o Coutinho, pra quem acompanhou hoje, e, e ouviu, sentiu o tamanho, né, o que o Ronaldo Coutinho sentiu, e eu acredito que muita gente também sentiu esse impacto, né. Sim, ah, 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 o tamanho, né, o meu pai, ele é um grande ouvinte de Eldorado há muitos anos, muitos, muitos anos, eu, talvez essa minha paixão do rádio tenha vindo já de acompanhar meu pai, eh, sentadinho na cozinha, com o radinho de, acompanhando os jogos do Criciúma, e sempre com o ouvido Eldorado, e pô, pai, hoje eu tô na Eldorado, e ele manda aqui pra mim, aqui Agora, o Silmar era o meu número 1 de Eldorado. Quer dizer que eu sou o 2, eu acho. Eu não sei como é que está essa hierarquia dele. O filho é o mais bonito. Ele manda aqui, o Silmar era o meu número 1 de Eldorado. Para ver o tamanho daquilo. O pai é um grande ouvinte. Eu tenho certeza que para muita gente. A gente recebe hoje, quando a rádio oficializou a morte do Silmar. Eu estava na escola naquele momento. Eu estava na escola. O meu celular, eu que não tinha nem tanto contato diário com o Silmar. Eu recebi dezenas de mensagens. De pessoas perguntando, querendo saber se realmente era verdade a notícia. Então, certamente, Janice, isso é muito importante. E o grande legado é o que a gente está fazendo aqui nessa vida. O que a gente faz aqui por essa vida. A gente passa aqui por quê. Então, o Silmar, como o Schlemper falou, ele deixou um legado. E quem via o Silmar nos corredores da rádio, até enquanto ele estava aqui, fazendo o trabalho dele da forma que estava, já sabendo o que ele tinha, cara, com todo o respeito e o perdão da palavra, a chulesa até que eu vou falar isso, parecia que o doente era eu e não ele. Parecia que quem estava com uma doença terminal era eu. E é bacana, assim, né, porque a gente sempre vai falar de futebol, dia de jogos que se filma. Aí é aqui discutindo na mesa, assim, ah, pois é, o Coutinho disse que vai chover à noite. Aí eu sempre brinquei assim, primeiro eu vou consultar o Silmar. Porque o Silmar contestava o Coutinho, né? Ah, mas o modelo, não, mas o meu modelo aqui, ó. E não sei o quê. E ele tinha um conhecimento tão grande que... Aí eu sempre brinquei, primeiro, ah, o Coutinho disse, mas eu vou ver se o Silmar concorda. Sempre foi assim, né? O Luiz Augusto Borba está dizendo aqui, ó, nossos sentimentos aos familiares e aos colegas de Eldorado, aos ouvintes, e os apaixonados pelo Silmar Vieira, como eu. Então são muitas manifestações, gente, muitas, como aqui, ó, muito triste com a partida do Silmar, meus sentimentos, o Paulo Roberto de Luca, e certamente, gente, não vai ter como a gente ler todas as mensagens, né, porque são muitas, várias e várias e várias aqui no WhatsApp da Rádio Eldorado e no canal do YouTube da Rádio Eldorado também, como o Ramon, boa tarde, triste essa perda. Então, deixa eu mais aqui, ó, meus sentimentos à família Eldorado e aos familiares do Silmar foi guerreiro e vai nos fazer falta, quem diz é a dona Terezinha dos Santos, e por aí vai, são muitas e muitas mensagens. E engraçado, né, cara, eu quando voltei pra cá, eu falei aqui, né, que o Silmar dominava de todos os assuntos, mas tinha um que ele sempre disse, que eu não entendo nada, eu não entendo nada, é futebol. E só que ele jogou, né? Não sei. Sim, eu perguntei daí, jogou? Não, comecei lá no ideal. De quê? E aí ele lembrou, e uma vez aqui, e ele sempre me falava isso aqui, quando ele disse, ó, quer me chamar pro debate? Uma coisa que vocês não vão ouvir, eu falei de futebol, porque eu não entendo absolutamente nada. A qualidade da grama, ele fala. Isso, aí ele me disse que certa vez, convidaram ele pra participar do debate, convidaram ele pra participar do debate, e ele sempre me falou essa história, e aí chamaram ele pro debate, e ele disse, não, eu vou, mas eu vou falar da grama. Pois ele veio no debate, falou da grama, eu não estava aqui ainda, e aí ele deu uma aula sobre, porque a grama do estádio de futebol precisa ser assim, os cuidados e tal, e tal, e tal. E aí, eu acho, depois eu até vou procurar isso ali na redação, eu, quando voltei pra cá, nas férias da turma aqui no debate, eu fiz um período aqui nas férias do Renato, de 22 pra 23. Eu acho, tá, eu acho que o Silmar Vieira, eu vou só depois, porque eu não lembro exatamente a data, que foi no dia 6 de janeiro do ano passado, aniversário de Criciúma, e o Silmar estava aqui por algum motivo, e aí o pessoal de férias, ele disse, mas vamos pro debate? Vamos! Eu acho que foi o aniversário de Criciúma, e aí no debate, ele relembrou essa história quando ele veio, falou da grama e tal, e trouxe as histórias, muitas histórias sobre Criciúma, histórias do passado, enfim, porque tem uma memória, memória e conhecimento incrível, né? Nós temos um amigo em comum, tínhamos agora, ele não tem mais, né? Mas o Borges, que respondeu pela delegacia da Forguinha durante muito tempo, e ele me contava cada história do Borges, o Borges agora esteve na DTT durante algum tempo, né? se aposentou, acho que foi subtenente, e ele me contava cada história, cara, que eu morria rindo, cara, ele era muito bom em contar a história, mas o tempo que eu mais ouviu o Silmar, e mais fui bem informado, foi uma madrugada do Catarina. Lembra do Catarina? Lembro, eu trabalhei. Eu não lembro o ano, mas ele ficou a noite inteira no microfone. Eu sou ruim de memória de data, né? Não, do Catarina... Eu sei que eu nasci em 59. Não, ele vai fazer agora, porque foi dia 27, na virada de 26 para 27, foi o aniversário da minha mãe agora, dia 27 de março, a gente estava, eu estava na Rádio Ulha Negra, é época... Eu não vou lembrar o ano, tem que pesquisar aí, eu sou ruim para guardar... E ele ficou de madrugada, cara... A Eldorado ficou, a Rádio Ulha Negra, eu trabalhei a madrugada inteira pela Rádio Ulha Negra. Não, era aqui? Já era aqui, né? Já era aqui. Não, a Eldorado acho que era lá. A Eldorado era lá. E a Ulha Negra aqui. 2004? Eu acho que a Eldorado estava naquela transição para cá. Fazer 10 anos que ele estava... A Ulha Negra era aqui, nesse estúdio. Deu um banho, cara. 27 de março de 2004. Deu um banho, deu um banho. Deu um banho, cara. Semana que vem. E sabe que o Silmar Vieira até... Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Tinha uma previsão aí de dar um forte temporal, numa madrugada, aqui num dia de semana, não sei se... Enfim, não vou lembrar exatamente. Eu já estava aqui. Um ciclone nessa tupical. É, alguma coisa assim. Mas a previsão era de dar algo sério na madrugada. O Silmar Vieira não foi para casa. O Silmar Vieira ficou aqui. Ficou aqui sem... Claro, isso foi informado e tal, mas o Silmar Vieira disse, eu não vou para casa. Eu vou ficar aqui porque se realmente der o que está... dando aí nos modelos, vai ser um negócio muito sério. E se der esse problema, o ouvinte vai correr para o rádio. E eu vou estar aqui para informar. Tanto que... Eu digo que não faz muito tempo isso, porque ficou ele aqui na rádio. Eu acho que ficou um operador que eu não lembro quem era. E a Débora ficou aqui. A Débora ficou aqui também. Eles ficaram aqui acompanhando de tudo, acompanhando e pesquisa. E olha, vai lá na rua, dá uma espiada, vê como é que está, vai dar, não vai dar. Passaram a madrugada aqui. Acabou não dando o que se imaginava. Só que eles fizeram um levantamento ali, um programa, das quatro às cinco da manhã. Antes do Samirão. Para fazer, para dizer... Deu uma chuva, deu um vento um pouquinho mais forte, mas não deu o que se esperava. Mas ele estava aqui, porque se desse ele estava pronto para informar. Esse era o Silmar Vieira. E você referiu aí o quadro com ele, com o Coutinho, cara. Eu todos os dias, eu esperava de conversar. O Coutinho tinha alguma coisa para fazer ou no carro. Porque eu dava muita risada, eu ria demais. Coutinho bobo, ele muito mais. Então ficava uma coisa espetacular, né? O Gelson Lacerda está mandando uma foto com o Silmar Vieira aqui, dizendo o seguinte, a grande pessoa e radialista, como poucos, vai deixar grandes lembranças, meu sentimento à família Eldorado, assinado Gelson Lacerda. Eu vou perguntar um negócio aqui para o Maurício Rocha, e vou responder e tratar desse assunto na volta do intervalo. Você sabia, Maurício Rocha, que o Silmar Vieira apresentou o programa alemão aqui na Rádio Eldorado? Não sabia. Não sabia? Então o senhor saberá daqui a pouco, depois do intervalo. Alianda, pisos e azulejos, porque pisos e azulejos tem que ser na Alianda. Motozan, sua concessionária é autorizada a Honda para Criciúme e Uruçanga. Pilote tranquilo, uma moto Honda da Motozan. Em Criciúma, na Avenida Centenário, no bairro Próspera, 3461-234. E em Uruçanga, no centro da cidade, 3465-234. Plano de Saúde São José, seja um herói de verdade e faça a diferença. Na vida de quem mais precisa, Hospital São José. Contato Internet, conexão de verdade aproximando você do que realmente importa. JS Empreendimentos, há 24 anos, referência em loteamentos e condomínios horizontais. Uninter, a melhor graduação à distância do Brasil. Polos em Criciúma, Sombrio, Araranguá, Tubarão e Imbituba. Ou a água, uma água rica em magnésio, alcalina e hidrata 10 vezes mais que uma água normal. Distribuição, traçoaz.com.br é o site. Experimente ou a água à venda no supermercado. Telefone é o 99999-0660. Uma e quatro. De quinta a domingo tem feirão limpa, pátio, julgaza. Tem tracker agora com até 15 mil reais de bônus para o seu usado na troca. Mais juros zero em até 24 meses. Tem Onix com até 10 mil reais de bônus para o seu usado na troca. E juros zero em até 36 meses. Tem Nova Montana com entrada e sem nada de juros em até 24 meses. E mais, você sai de Chevrolet novo com as revisões de 10, 20 e 30 mil quilômetros grátis. Feirão limpa, pátio, julgaza. Horário especial neste sábado e domingo até às 16 horas. É hoje no Roção Atacadista. Terça e quarta do feirão. Ovos Lox, bandeja com 30 unidades, R$ 17,99 cada. Maracujá azedo, R$ 7,99 o quilo. Batata lavada, R$ 3,99 o quilo. Melão amarelo, R$ 5,69 o quilo. Pepino salada, R$ 3,79 o quilo. Roção Atacadista. Loja no bairro São Depende, em Criciúma. O menor preço é no Roção. O aniversário da Disapar, em Criciúma, não para. Em março, só grandes ofertas esperam por você. Vamos às ofertas de aniversário da linha Bosch. Parafusadeira, furadeira GSR Smartcom, maleta e kit bateria, R$ 405,00. Esmerilhadeira, angular, 7 polegadas, R$ 492,30. Combo furadeira e parafusadeira GSB. Mais chave de impacto, R$ 830,00. Somente neste mês de aniversário, toda a linha Bosch. Em até oito vezes, sem juros no cartão. Desapar, na Centenário, em frente à Jugasa Próspera. Chame no Atos, quarenta e oito, trinta e um, noventa e oito, oitenta e um, setenta e quatro. Rede de Lojas Ponto das Tintas. Tem uma loja sempre perto de você. Nas lojas da Rede Ponto das Tintas, além das melhores marcas, melhores preços e condições de pagamento, você encontra uma equipe qualificada e competente. Rede de Lojas Ponto das Tintas. Cinco lojas à sua disposição. Venha conhecer as lojas Ponto das Tintas em Criciúma, Isar e Orleans. Buxintas em Forquilinha e Color Mix Tintas em Tubarão. Ponto das Tintas, as cores do seu sonho. Manipulados faz parte da sua vida. E os nossos medicamentos fazem bem a você. Aqui você tem segurança e qualidade para a sua família. Manipulados, farmácia de manipulação. Manipulados, sua saúde é nossa satisfação. Telefone 99937-1069. Com a Contato Internet, você inicia o dia pronto para navegar em novas aventuras. Seja atualizando boas memórias, conectando-se com gente bacana ou curtindo momentos únicos ao lado de quem você mais ama. Porque Contato é o que nos faz humanos de verdade. Contato. Internet, telefonia, TV e Clowns. Aproximando você do que realmente importa. Contato. Conexão de verdade. Torcida Carvoeira. A Estrela Bet dobrou a aposta e renovou com o Criciúma até 2025. Isso mesmo, até 2025. É o maior patrocínio da história do Tigre. Quando o amarelo das riquezas encontra o branco da união e o fogo se funde ao preto do carvão. É raça, devoção, tua torcida, tua força, tua paixão. Acesse agora estrelabete.com para torcer, brilhar e apostar com quem aposta no Tigre. Tá com sede? Ó água! Uma água alcalina, isotônica, adicionada de sais, detox, hidrata dez vezes mais que uma água normal, acondicionada em uma garrafa ecológica. Conheça as três versões em nosso site www.distribuição-az.com.br ou pelo Wax 48 99999-0660. Em busca do espaço perfeito para o seu lar, o loteamento Jardim Catarina da JS Empreendimentos é a resposta para tudo o que você procura. Localizado na Grande Santa Luzia, em Criciúma, o loteamento já está pronto para construir e conta com parcelas a partir de setecentos e onze reais. Ainda há lotes disponíveis pelo programa Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto em até cento e vinte vezes. Confira mais em jsempreendimentos.com. JS Empreendimentos. Há vinte e cinco anos construindo novos caminhos. Seja um herói de verdade e faça diferença na vida de quem mais precisa. Ao fazer uma doação, você ou sua empresa ajudam a atender com qualidade e acolhimento os pacientes do SUS do Hospital São José. Acesse o nosso site e saiba como fazer a doação por boleto, depósito, cartão de crédito ou PIX. Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Sim, sim, eu vou pra Oral Sim. Pra pra minha vida melhorar. Rir, rir, quero voltar a sorrir. Ha, ha, sorrir e cagalhar. Eu vou abrindo a porta pra felicidade. Curtir a família, amigo, sorrir à vontade. Oral Sim, a rede de implantes dentários número um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em Criciúma, rua João Sequinel, cinco quatro nove. Agende sua avaliação. Ligue trinta quatro cinco sete 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 sete. Eldorado Debate. Oferecimento Plano de Saúde São José. Um plano nosso pensado pra você. Uninter, melhor graduação à distância. JS Empreendimentos, há vinte e quatro anos. Referência em loteamentos e condomínios horizontais. Rede de lojas Ponto das Tintas. Cinco lojas à sua disposição. Jugasa Veículos. A sua concessionária Chevrolet. Uma ideia, estamos de volta com o nosso Eldorado Debate desta terça-feira, dia dezenove de março de dois mil e vinte e quatro. Hoje, um programa que nós estamos tentando, de alguma forma, né? Tentar dar uma alegrada, subir um pouquinho, que era a forma que o Silmar Vieira gostaria. Pra quem tá chegando agora e não sabe da informação, infelizmente, né? O Silmar Vieira nos deixou na manhã de hoje. Só aproveitar aqui pra informar. Deixa eu pegar aqui, onde é que está? O velório do Silmar Vieira vai começar às três horas da tarde. As despedidas se encerram à meia-noite e vai acontecer no Crematório Milênio, aqui na Issara. Então, a partir das três horas, o início, pra quem quiser fazer a sua despedida ao Silmar Vieira, aqui no Crematório Milênio, e vai até à meia-noite desta terça para quarta-feira. Seu Maurício Rocha, então não sabia que o Silmar Vieira apresentava um programa alemão aqui na Rádio Eldorado? Não sabia. Então, pra quem não sabe, eu já contei essa história. Então, eu vou apenas relembrar. Quando eu era operador na Rádio Eldorado, que comecei no dia dois de janeiro de dois mil e vinte e quatro, mas eu comecei como operador, aprendi na Eldorado e fui pra Rádio Juliana. Dois mil e vinte e quatro, para. Desculpa, de mil e novecentos e noventa e quatro, mas eu comecei em rádio pra valer no dia dez de agosto de mil e novecentos e noventa e três. Mas como operador, né, Eldorado, dia dois de janeiro de mil e novecentos e noventa e quatro. O Silmar Vieira começou a apresentar um programa alemão, num domingo, cinco horas da manhã. Programa alemão falando em alemão. Só que ele não sabia falar uma palavra em alemão. A gente só tocava música alemã, o nome do programa era Guten Morgen Zonta. Outro, quando eu cheguei aqui, eu falei pra ele, rapaz, eu nem lembrava disso. Eu digo, pois é, eu lembro, eu fui operador e ele disse, eu sou o único cara que apresentava um programa em alemão sem falar uma palavra em alemão. Pra não dizer, a única coisa que ele falava era o nome do programa. O que quer dizer que era um bom dia, alguma coisa. Pra quem fala alemão aí, me fala, traduz, porque... Mas era Guten Morgen Zonta. E por parte da manhã dele ele tinha, né, tinha só em alemão. Ele morava em Forquilinha, Forquilinha que é a terra dos alemães e tal. Então, mas era muito legal, cara. Ele se divertia muito e aí depois foi operador dele, na época do Rádio Rural, pela manhã e tal. E por aí vai por diversos outros programas que o Silmar também trabalhou e eu estava como operador. Achei essa aí, né, Maurício Rocha? Achei, achei. Eu não estava tão errado não, né? Não, não, dia 6, de fato, dia 6 de janeiro de 2023. Teve um programa aqui com o Sérgio. Sérgio Cajica. Sérgio Cajica. Né? E o Silmar. E o esse que está ao nosso lado, o Zildo Marchilemp. Tinha um pouquinho mais de cabelo, o Chilemp. Ele achou mais rápido que o nosso operador, né, cara? É. É. O Maurício achou mais rápido que o operador, viu? É, mas eu não quero pegar o lugar dele, não. Tá bem. O Alex D'Agostin está me mandando aqui, ó. Nesse dia, nesse dia do temporal, ele disse, ó, nesse dia do temporal, eu estava na rádio, eu apresentei o Visão Profissional. O Silmar ficou a noite inteira, conversei umas duas horas com ele após o programa. Aqui, o Alex D'Agostin. Inclusive, nós só estamos fazendo alguns ajustes aqui, é possível, porque o Alex D'Agostin, com o seu Visão Profissional, que ele apresentava aqui na rádio, ele entrevistava. Eu fui entrevistado no Visão Profissional, ele trazia... Era um programa muito legal, muito legal a visão profissional. E o Silmar Vieira foi um dos entrevistados do Alex D'Agostin, né? A gente só está fazendo alguns ajustes aqui. É possível, viu? É possível que hoje, no espaço entre sete e oito da noite, a gente reproduza essa entrevista do Alex D'Agostin com o Silmar Vieira. Legal. Que é uma questão de homenagear, fazer as justíssimas homenagens ao Silmar Vieira. O Colócio estava me dizendo aqui que no café da tarde de hoje, acho que ele vai reproduzir uma entrevista que ele fez com o Silmar Vieira também, hoje à tarde, a partir das quatro horas. A gente só está ajustando aqui, é possível que já a partir das três horas, dentro do programa da Rúbia, eu esteja ali fazendo alguns... Eu já iria, de qualquer forma, fazer a minha despedida do Silmar Vieira, mas que a gente possa estar fazendo mais alguma coisa, fazendo relatos com as pessoas que vão lá prestar a sua devida homenagem, as justas homenagens ao Silmar Vieira. E ao longo da programação, será assim, você pode ter certeza que todas as homenagens que a gente fizer aqui ao Silmar, nada vai chegar ao tamanho do que foi Silmar Vieira na Rádio Eldorado, no jornalismo da nossa região, no jornalismo de Santa Catarina e no legado que ele deixa para todos nós. E aí, gente, quero agradecer. Vou repetir aqui, não tem como eu ler todas as mensagens que tem aqui no nosso WhatsApp, no nosso canal no YouTube, não dá, não tem como, não tem como. Mas eu quero agradecer de coração, em nome de todos aqui da Rádio Eldorado, aos familiares também do Silmar Vieira, a todas essas manifestações, a todas essas manifestações de carinho e o abraço que vocês estão dando a todos, a todos aqui na rádio e também aos familiares do Silmar Vieira. Estou aos prantos aqui em Ibituba, tomei alguns cafezinhos no bar do meu falecido pai, bar do Taço. É Edson Rodrigues que está mandando essa mensagem. Vamos lá, doutor Maurício Rocha, o senhor estava aí com, aqui durante o intervalo, nos falando de umas estatísticas, de como é que é, uma matéria sobre isso. Essa matéria está onde? Isso foi publicado no, é uma publicação do SofaScore, né, que é um aplicativo de estatísticas e aí o SofaScore publicou hoje pela manhã no Twitter, atual X. Você já costumou em mudar de chamar de Twitter? Eu também não, eu nunca chamei de X, para mim sempre será Twitter. É Twitter. E aí a publicação é o seguinte, mais finalizações para sofrer gol entre os times da Série A na temporada. Em primeiro, o Flamengo que precisa de sofrer 99 finalizações para tomar um gol. Eu acho que o Flamengo está a 7, 8 jogos sem tomar gol. No Carioca ele tomou um gol só, né? É. O Rossi já bateu o recorde de todos os tempos, goleiro de minutagem sem tomar gol no Flamengo. E sabe de quem que o Flamengo tomou gol no Carioca? Do Nova Iguaçu, finalista. Não foi assim. Finalista. É, pior que foi. E aí em segundo colocado, muito longe do Flamengo, está o Cristiúma, né? O segundo time que precisa de 20,7 finalizações para tomar um gol. Terceiro, o Atlético Paranaense, que precisa de 19,3. Quarto, o Inter, 15,9. Quinto, o Juventude, 15,4. Sexto, o Atlético Mineiro, 13,5. E aí vai indo... Contando todas as competições. Tudo, né? E aí o último time é o São Paulo, que precisa de 9,3 finalizações para tomar um gol. Baseado em cima disso, só para que a gente tenha uma ideia aqui, ó. Eu estava aqui finalizando aquela ficha que eu mando para vocês sempre aqui. O Cristiúma, nos 16 jogos que fez nessa temporada, ele tem 10 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Marcou 23 e sofreu 10 gols. Eu acho que um time que faz 16 jogos e toma 10 gols apenas, eu estou aqui, está dentro de uma média ou é pouco? O que vocês pensam sobre isso? Cara, o Cristiúma tem uma defesa muito sólida, né? Eu acho que a principal característica, eu acho que não só desse time, mas o ano passado o Cristiúma já tinha essa característica. E eu acho que ao longo dos anos vem se caracterizando uma característica muito forte do técnico Claudio Tencati, uma defesa sólida. E o Cristiúma tem uma defesa muito sólida. E essa defesa muito sólida não caracteriza um time retrancado. Sabe aquele time retrancado, estilo Celso Rotti? O Cristiúma não tem esse time. A gente fala de algumas deficiências que o Cristiúma vem apresentando durante o ano, que preocupa. Mas o Cristiúma não tem um time retrancado. O time do Cristiúma é um time sólido defensivamente. E a gente tem a alegria agora, né? E eu falei aqui nesse microfone, Eldorado, acho que há umas 3, 4 semanas atrás, antes até do Angel estrear como titular, que eu falei, olha, o Angel vai ser titular do Cristiúma. Ele é o zagueiro que chegou para ser titular, porque aquilo que nós vimos no treinamento, a gente viu que era um zagueiro que vinha com essa força. Agora sai para ingressar a seleção venezuelana, mas mesmo assim o Cristiúma ainda fica com o Rodrigo aqui, né? Tem o Alisson Maia voltando de lesão, que antes da lesão vinha muito bem, né? O Eric, esse zagueiro da categoria de base também, que eu já falava algumas vezes sobre esses jogadores, né? Um jogador que começou muito bem, tem potencial para ser um bom zagueiro, ainda não está preparado, pronto, 100%, mas é um bom zagueiro. E agora tem a possibilidade do Tobias Figueiredo, né? Esse zagueiro português, que já emendando, acho que será a dupla de zaga do Rodrigo contra o Barra. Acho que vai ser o Tobias Figueiredo? Eu acredito que sim, Jânio. Até ouvi o teu comentário hoje no Jornal dos Esportes com relação a isso, porque o Maia faz quanto tempo? Um mês já que está parado? Dia, em fevereiro, dia... Foi com o Barra, o jogo que ele marcou. Foi com o Barra, é verdade. Foi com o Barra. Então eu acho que ele está muito tempo parado para ele já voltar. E o Tobias Figueiredo? Mas ele vinha treinando, não vinha em lesão, né? Lá no Fortaleza ele não estava relacionado, mas ele estava em ritmo de treino e o Maia agora... Aí o treino começou com ele hoje, né? É, então assim, o Maia até recuperar essa questão de força, ritmo, tempo, né? Eu sou mais ainda, jogar na possibilidade, a gente está só jogando no campo de hipótese, né? De entrar Eric e não entrar Maia ainda. Não, pois é, aí eu... Mas eu acho que vem o Tobias. Veja bem, eu falei isso ontem no Prorrogação, o que eu penso sobre isso? O Eric, mesmo, por mais que eu entenda que ele não tenha comprometido, ele foi bem nos jogos que participou, na minha avaliação, eu acho que num momento como esse, num jogo... Ah, mas é o Barra, não tem problema. Mas é uma semifinal de campeonato catarinense. O time do Barra não é bobo. E aí você precisa ter alguém experiente para jogar. E o Maia já vinha jogando com o Rodrigo. Saiu por conta da lesão na clavícula. Então, questão de... O Tobias Figueiredo está chegando agora. Ele está chegando agora que ele não jogou com o Rodrigo. Então, eu acho que é até um... Eu não lembro de ver o Tobias Figueiredo, ele possa ser que ele entre aqui e pegue até o lugar do Wilkeranga, porque eu não acredito. Eu não conheço. Porque eu não acredito. Mas agora, eu avalio que é bom você colocar do lado do Rodrigo um cara que conheça o Rodrigo. E aí, nessa altura, nessa altura, pra mim, o Tobias Figueiredo vai pra último da fila. E o Tobias joga nas duas, né? Joga tanto pela direita quanto pela esquerda. Mas o pensamento do Jantel, ele faz sentido porque o Tobias, ele não é um jogador que vinha em atividade. O ano passado, ele fez só quatro jogos. Pois é. Treinar é uma coisa. Jogar é outra. E da forma que o Tenkat pensa futebol, ele que nunca desmancha uma linha de quatro muito sólida, né? Ele vai levar em conta isso. Quem é que tem ritmo e ele não tem, né? Não, mas essa é a questão. Mas aí dá pra... Eu concordo contigo também pelo tempo que o Maia ficou sem jogar. Se o Maia estiver fisicamente 100%, se ele estiver bem fisicamente, não 100%, mas bem fisicamente... Pelo menos já tem o entrosamento do Rodrigo. Sem dúvida. Mas a minha dúvida é essa questão física do Maia. Ele entrou no treino de hoje, né? É, hoje ele estava no treinamento. Como é que está essa questão física? E os colegas setoristas, eu vou ser bem sincero que eu não ouvi o boletim do Márcio aqui, mas conversei com o Marquinho Darouti, conversei com outros amigos e me disseram, relataram que parece que lá no treinamento, não estava lá hoje pela manhã, o Tobias foi a preferência. Foi, ele começou o treinamento. Ele começou e depois entrou o Maia no lugar dele e o Marquinhos não treinou, passa a ser dúvida, passa a ser dúvida. Poupado só, né? É, mas eu recebi agora de um cara que ele sentiu. Então, é, e o Éder a gente sabe, né? O Éder sempre é poupado, mas o Éder se tiver 90%, 80%, ele tem que jogar, né? O Éder é o cara que dá o equilíbrio psicológico e técnico. Mas eu, particularmente, eu acredito e gostaria, estando bem fisicamente, que o zagueiro fosse o Alisson Maia. Já vem, fez uma boa dupla, até por merecimento, né? Isso aí. O cara não está saindo por deficiência técnica. Saiu por lesão. Saiu por lesão. E não é uma lesão, por exemplo, assim, ah, não é um estiramento, não é uma questão muscular, né? É que, eventualmente, quando tu volta, assim, tu volta meio, meio, meio duro e tal. Não. É por uma outra situação. Na clavícula que, em tese, não vai te prejudicar o teu... Inclusive, né? Com essa lesão na clavícula, ele pôde fazer academia o tempo todo, né? Pernas e respiração. Ele fez, cara, normal, né? Volta e volta titular. E olha que legal, né? Porque a tendência... Problema bom para o Tenkat, né? Porque o Anjo entrou, abraçou. O Anjo hoje, hoje, é o titular. Saiu para a seleção venezuelana, ao lado do Rodrigo, é o titular. Vai ficar dois jogos fora. Os dois jogos semifinal. Entra o Maia. Aí entra o Maia aqui agora. E vai encasar bem, porque casa com o Rodrigo Benha na dupla de zaga. Olha o problema bom que o Tenkat tem. Ou se entra o Tobias também, qualquer eventualidade, entra bem. É, assim, neste momento agora, são dois zagueiros que estão no nível legal. Apesar de... Olha lá, vai o Thiago Falador de novo, que o pessoal não gosta. Apesar de eu achar que para uma Série A, que é para o Brasileiro, o Criciúma ainda precisa de mais um zagueiro. O Criciúma precisa de um cara, de um casca atrás. De um jogador. Zagueiro, zagueiro. Aquele zagueiro de Série A. Mas o Tobias não é experiente. Não, o Tobias não jogou ano passado. Eu acho que hoje... Mas hoje eu não vejo que o zagueiro seria necessário do Criciúma. Não, o Criciúma hoje pelo... Rodrigo, o Ilker Anvil, o Maia, o Tobias. Poxa, tem quatro aí, cara. Mas é mais o Eric. Mas vamos lá, vamos levar em conta que o... Desculpa, Thiago. Primeiro tu leva em consideração o que precisa contratar antes de zagueiro. Não, não, sim. Mas isso é o que tem que trazer. Mas a gente está falando especificamente do sistema defensivo, né? Então eu estou me atentando a isso. Não estou pensando nas outras posições. Mas vamos lá. Olha aqui, vamos pensar aqui agora. O Anhel está na seleção. O Trauco está na seleção. E vão ser convocações constantes durante o ano. E tem outros calendários FIFA aí durante o ano. Tem competição. Copa América. Tem Copa América durante o ano. O Criciúma vai perder esses jogadores para a Copa América. Então a gente já tem que pensar sobre isso. Vai ficar quatro. Com as duas vezes. Nós estamos agora com o Alisson Maia machucado. E a temporada recém começou. Quando entra o cadastro brasileiro, com o nível de exigência que é, cinco zagueiros não são suficientes. Eu acho que hoje o Criciúma está buscando... Até o Daroso trouxe a informação já ontem aqui no Prorrogação. Acho que o Criciúma está procurando um atacante de beirada. Está procurando mais um atacante de beirada. E procurando... Um meia pela direita. Um meia pela direita e mais dois volantes. E dois volantes. A Copa América é em... Meio do ano. Meio do ano. E uma informação... Só confirma, mas acredito que a Copa América seja após abertura de janela, né? Peraí que eu já vou ver aqui. E uma informação, né? Até brinquei no intervalo aqui com o doutor Maurício. O doutor Maurício fez uma previsão aqui em dezembro. Acho que foi. Acho que foi em dezembro. Acho que foi. Ele fala... E eu vou falar de novo. Ele já disse aqui em dezembro o seguinte. Olha, vocês estão falando que ficou jogador demais do ano passado para esse ano. Isso em dezembro. Ficou jogador demais. Tem jogador que ficou... Que pode ser reforço, hein? A gente pode querer ir lá na frente, hein? Que não ficou, né? É, que não ficou. 20 de junho a 14 de julho. A janela abre dia 10 de julho. É, um mês. A segunda janela. E a informação é que o Jonathan, lateral direito, que tem contrato até o final do Catarinense, ele tem aí a possibilidade bem real já, quase pronto já para renovar o contrato até o final do ano. Aí, aí. Cara, pode ensinar. O Jonathan, por merecimento, pelo que ele fez nesse campeonato catarinense, pelo que ele fez ao final do ano passado na Série B também, ao final. O Jonathan, por merecimento, por ser o fiador tático do Claudinho... Isso aí é bom, hein? Ele merece a renovação do contrato dele. E não tem, veja, não tem no radar, nem se falou a contratação de um outro lateral esquerdo. Quissá, direito, aliás. Não falou, se tentou. Quissá de um lateral esquerdo que chegue, pegue a dois do Claudinho. O Cristina tentou. O Cristina tentou o João Lucas, lateral direito, que foi para o Juventude, né? Mas não pega o do Claudinho? Não seria, porque o Claudinho, a ideia, cara, o Tenkat falou isso já em entrevista coletiva esse ano, a ideia do Claudinho é jogar na segunda linha. Ele está jogando como lateral novamente aqui agora pela necessidade que está tendo. Porque o Jonathan não estava 100% no último jogo, com tudo isso. Tanto que quem olhou, eu não sei se foi comentado isso ontem aqui no debate, peço desculpas, mas ontem não consegui acompanhar o debate, não sei se foi falado sobre isso, né? O Eli Edson, durante todo o jogo contra o... Contra o Ercílio agora, no final de semana, o Eli Edson cobria, fazia essa cobertura direita para o Claudinho. Então, quando o Cristina atacava, sempre que o Cristina tinha posse de bola, o Claudinho passava, o Eli Edson cobria a direita e o Eli Edson voltava marcando. Então, mas isso aí já aconteceu no jogo da ida. A gente relatou isso no jogo lá de Tubarão, já. E o que aconteceu, tanto no jogo da ida quanto no jogo da volta? Em que sentido você fala? No jogo da ida, dentro desse sistema, o Claudinho fez o gol. Sim. E aqui, quando sofreu aqui? Quando sofreu o gol? O Claudinho estava na frente. O Claudinho estava na frente. E o Eli Edson perdeu o tempo da bola. Perdeu o tempo da bola. Mas aí, Maurício, o que eu quero falar sobre isso é porque fica muito nítido, muito claro, que aonde o Tenkat realmente quer utilizar o Claudinho é nessa segunda linha. Porque ele quer aproveitar o que o Claudinho tem de melhor. E o que o Claudinho hoje tem de melhor é essa velocidade, esse arranque, né? Essa chegada muito bem no ataque. O Claudinho, cara, hoje para mim, é disparado, juntamente com o Felipe Matheus, o melhor jogador do treinamento do Cristiano Manuano, concordo. É, mas ele jogando ali, ele vai ocupar um espaço de alguém que viria para jogar na beirada. Não é o que ele faça na beirada, ele faz uma segunda linha, né? Mas aí, o Tenkat tem que ter várias alternativas. Aliás, hoje no treinamento ele fez isso, né? Ele colocou o Bárcia, né? Que deve estar recuperado. Se não tivesse, não entraria. Colocou o Jonathan, é Jonathan, né? Estou com o Cristóvão na cabeça, Jonathan. Então ele fez. E isso é muito interessante, ter essas variações. E ele treinou todas as possibilidades. Ou seja, a gente não vai poder dizer, ah, o time vai ser esse. Não vai dar. Porque realmente, durante o treino, ele usou de todas as alternativas que ele tem em mãos. O Cristóvão, eu e o Darote, encontramos, quando a gente estava indo para Brasília, no aeroporto, nos encontramos com a delegação do Brusque retornando do seu jogo, com o Brusque retornando de Natal. Retornando de Natal, nós encontramos indo para Brasília, lá no aeroporto de Guarulhos. Aí lá nós conversamos com o Cristóvão. Boa gente, né, cara? Boa gente, boa gente. Cara, o Cristóvão é um cara humilde. Nós estávamos agora na... Foi janeiro, antes da pré-temporada dos times começarem. Nós estávamos em janeiro na praia, fazendo o praião. Estava eu, o Schlemper, o Marcos Darote, ali fazendo o praião. E eu indo para casa, ele estava lá, sentadinho na areia, na areia, acompanhando o jogo do regional de areia, cara. É um cara, é um cara gente boa. O pessoal aqui em Criciúma, aqui no elenco do Criciúma, no passado, gostava muito, que era um cara muito aglutinador, assim. Chamava o pessoal para perto, um cara do bem. Chamava ele de pastorzinho, né? Pastor dele. Ah, eu não sei. O apelido eu não sei. Eu sei que a rede de lojas Pontos das Tintas está em cinco lojas à sua disposição. Em Criciúma, Isara, Forquilinho, Tubarão e Orleães. Oralcim, referência em implantes dentários. Em Criciúma, na rua João Sequinel, no bairro Pio Correia. Agende sua avaliação no 3045-7777 e em Isara, na 7 de setembro. E o telefone é o 3432-5484. Você ouve na Rádio Eldorado, Eldorado Debate. É com profundo pesar que a Rádio Eldorado informa o falecimento do nosso amigo, colaborador, comunicador e escritor e jornalista Silmar Vieira. Silmar faleceu na manhã desta terça-feira, dia 19 de março, no Hospital São João Batista, em Criciúma, aos 50 anos de idade. Silmar era apresentador do quadro Rádio Rural, há quase 30 anos, e titular do programa Revista Eldorado, nas manhãs de segunda às sextas-feiras. Aos sábados, apresentou por longa data o programa Eldorado na Praça, no qual compartilhava o seu carisma, em programas ao vivo, em comunidades de todo o sul de Santa Catarina. Natural de forquilinha, Silmar Vieira deixa a sua esposa Luciana, seus filhos Augusto e Catarina, e um neto. As despedidas e homenagens acontecem a partir das 15 horas desta terça-feira, no Crematório Millennium, com encerramento à meia-noite. A Rádio Eldorado comunica, com pesar, o falecimento do jornalista Silmar Vieira, aos 50 anos de idade. Aos familiares, amigos e ouvintes, nossa solidariedade. Giasse, supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Informa a hora certa. Uma e trinta e dois. Em março, venha comemorar o mês do consumidor no Giasse, com ofertas como estas. Ofertas válidas para esta segunda e terça. Pão Vic Bold, 100% nutrição, 500 gramas, amigo já se paga, 9,48. Margarina Doriana, 500 gramas, amigo já se paga, 6,48. Kit Palmo Olive, shampoo mais condicionador, 700 ml, 18,90. Desolverante Rexona Aerosol, 150 ml, 11,98. Papel gênico neve com 16 unidades, 24,90. Compre uma unidade mais um centavo e leve um lenço umedecido neve, 48 unidades. Mesmo consumidor Giasse, em março, a economia mora aqui. De quinta a domingo, tem feirão limpa, pátio, julgaza. Tem Tracker agora com até 15 mil reais de bônus para o seu usado na troca, mais juros zero em até 24 meses. Tem Onix com até 10 mil reais de bônus para o seu usado na troca e juros zero em até 36 meses. Tem Nova Montana com entrada e sem nada de juros em até 24 meses. E mais, você sai de Chevrolet novo com as revisões de 10, 20 e 30 mil quilômetros grátis. Feirão limpa, pátio, julgaza. Horário especial neste sábado e domingo até às 16 horas. Rede de Lojas Ponto das Tintas, tem uma loja sempre perto de você. Nas lojas da Rede Ponto das Tintas, além das melhores marcas, melhores preços e condições de pagamento, você encontra uma equipe qualificada e competente. Rede de Lojas Ponto das Tintas, cinco lojas à sua disposição. Venha conhecer as lojas Ponto das Tintas em Criciúma, Isar e Orleans. Dos Tintas em Forquilinha e Color Mix Tintas em Tubarão. Ponto das Tintas, as cores do seu sonho. Olhe bem onde você pisa, pise bem onde você anda. Pisos e azulejos tem que ser a Leanda. No Brasil vai para o mundo e a cerâmica encanta. No solo de Criciúma, berço nobre da Leanda. Pisos e azulejos tem que ser a Leanda. Com a Contato Internet, você inicia o dia pronto para navegar em novas aventuras. Seja atualizando boas memórias, conectando-se com gente bacana ou curtindo momentos únicos ao lado de quem você mais ama. Porque contato é o que nos faz humanos de verdade. Contato. Internet, telefonia, TV e Clowns. Aproximando você do que realmente importa. Contato. Conexão de verdade. Tá com sede? Ó água! Uma água alcalina, isotônica, adicionada de sais, detox, hidrata dez vezes mais que uma água normal, acondicionada em uma garrafa ecológica. Conheça as três versões em nosso site. www.distribuição-az.com.br ou pelo Wax 48 99999-0660. Seja um herói de verdade e faça diferença na vida de quem mais precisa. Ao fazer uma doação, você ou sua empresa ajudam a atender com qualidade e acolhimento os pacientes do SUS do Hospital São José. Acesse o nosso site e saiba como fazer a doação por boleto, depósito, cartão de crédito ou PIX. Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Oralcim, a rede de implantes dentários número um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em Criciúma, Rua João Sequinel, 549. Agende sua avaliação. Ligue 3045-7777. Discutindo os fatos e as opiniões, voltamos a apresentar Eldorado Debate. 1h36, estamos de volta com o nosso Eldorado Debate nesta terça-feira, 19 de março de 2024. Aquela terça-feira difícil para todos nós aqui, mas vamos levando de uma melhor forma possível, que tenho certeza que é a forma que o Silmar Vieira gostaria. Deixa eu ver aqui, quem é o nosso ouvinte? João Vitor. Mas, mas doutor Maurício, se você analisar, os últimos jogos o Criciúma vem marcando muito mal. É só ver que o Gustavo está sendo o principal jogador e o time está tomando gol em todos os últimos jogos. João Vitor, mas ele bota ali depois que ele é o Júnior. Então responda o João. Aqui está João Vitor e Ana Clara. E no final ele bota Júnior. Então responda para essa turma toda aqui. Vamos lá, o Criciúma está marcando mal. Eu discordo um pouco, né? É claro que houve alguns erros individuais e o Tenkat não vai falar em erro individual em coletivo. O Tenkat sempre vai falar que o erro foi coletivo e tal. Mas a gente viu no último jogo um erro do... Do Eli Edson. Do Eli Edson. E aí teve uma infelicidade, uma falha também do... Do Gustavo. Do Gustavo. Que não é normal. Mas de fato é um erro de marcação porque o Eli Edson chegou atrasado. Se ele estivesse melhor posicionado. Não perderia o tempo da bola. Não perderia o tempo da bola. Mas no geral, o Criciúma está muito bem de marcação. Não dá para... Os números provam que o Criciúma está bem. Então como é que a gente vai brigar com números? Não dá. Se tu pinçar um caso específico, beleza. Mas não dá para olhar só uma foto, né? Tu precisa olhar o filme. Provavelmente o nosso ouvinte está se referindo ao gol contra o... O nosso, o doutor, hoje, né? O nosso. Ele já disse aqui como é que é. Fiador? É, nós vamos botar isso aqui. Alô, Tite. Temos agora mais uma nova expressão aí. Ele é o jogador fiador. Aí depende a posição. Ou o jogador, né? Ele sempre traz uma aí que a gente aproveita. Qual foi a de agora, essa última aqui? Essa última que tu falou agora aqui? Até esqueci. Foi tão importante que eu esqueci. O ouvinte, Maurício, deve estar se referindo ao jogo contra o Brasiliense, que houve uma falha, né? Houve uma falha e o jogo e o gol do Eciro, lá em Tubarão também. Houve uma falha. A penetração, né? Ah, desculpa. Tem que olhar o filme e não a foto. Isso, isso aí. Isso aí. Mas o ouvinte falou sobre os últimos gols que o Criciúma tomou. Exato. Então, está escrevendo esses três últimos aí, né? Os últimos gols que o Criciúma tomou, sobre essa ótica, se a gente fazer um corte dos gols especificamente, foram gols de falha. O gol agora de domingo foi mestre do Ligeiro, mas só que deixaram espaço. Não, ele veio sozinho, abriu um corredor e veio sozinho, não teve a cobertura nem a marcação e o Gustavo também fazendo o gol. E o gol lá foi uma falha, porque foi jogado entre dois e o gol do Brasiliense também. O gol contra o Brasiliense também foi uma falha de saída de bola do Gustavo, já começou com o Gustavo e depois teve uma sucessão de erros entre ele e Edson e Rodrigo, bateram o cabeça até o pênalti. Aquilo, né, cara? Na minha concepção, no gol contra o Ercílio aqui em Tubarão, acho que não. Mas no gol contra o Brasiliense, o primeiro erro é do Gustavo na saída de bola. O Gustavo cometeu também um erro muito parecido agora no jogo contra o Ercílio Luz em casa também numa saída de bola pouco antes de tomar o gol, né, e depois, rapaz, parecia que baixou um negócio rápido assim, porque ele errou uma saída de bola, ele dá um escorregão depois numa reposição que toca a bola no meio e depois ele toma o gol, né, foi algo assim, tudo muito rápido, né, mas eu falei aqui na semana passada, cara, e vou continuar dizendo assim, eu até falei que achava o Gustavo atualmente o melhor goleiro em atividade no Brasil, eu continuo com essa ideia e acho que o goleiro, se não o melhor, está entre os melhores goleiros em atividade no Brasil. Não diz o melhor, mas entre os... Eu acho que a gente tem que tirar essa concepção, essa ideia, de achar para que o jogador possa ser o melhor da sua posição no país que está, ele tem que estar entre os grandes clubes do Brasil, Flamengo, Palmeiras, Vasco, talvez para ser... O Vasco não, né? O Léo Jardim foi convocado, eu leio no Vasco. Vasco não é o melhor clube do Brasil há muito tempo. Eu estava respondendo aqui para os ouvintes, você falou que o Gustavo hoje merece seleção? Não, não falei que merece seleção, eu falo que... Mas, cara, por que não? Se o Léo Jardim foi convocado, e para mim hoje, atual momento do Gustavo, ele sem dúvida alguma figura entre os melhores goleiros do país. O que tem feito o Gustavo, aquilo que representa o Gustavo hoje, em termos não só do goleiro que é, mas de liderança para esse elenco do Criciúma é algo impressionante. Ele traz segurança, justamente, a gente falava sobre o sistema defensivo aqui, para fazer com que o sistema defensivo seja consolidado, seja sólido. Porque sabe que se ia acontecer alguma coisa lá atrás, tem um Gustavo... Cara, o que o Gustavo fez, você lembrou muito bem, na transmissão... Contra o Ercílio aqui. Cara, ele pegar o pênalti que ele pegou no final do jogo, quase 20 mil pessoas ali, porque tinham 14 mil torcedores. 14 mil e 41. É, 14 mil torcedores ali, mais a pressão do jogo. Tudo que representava, ele pegar aquele pênalti muito similar àquilo que ele fez contra o Vila, que você lembrou no passado. Depois do gol que tomou, né, Tiago? É de uma frieza, cara. A recuperação psicológica do cara? Cara, assim, sem dúvida alguma, a gente está hoje, olhando aqui em Criciúma, um dos melhores goleiros em atividade do país, se não fosse o Inter no Rio. A Série A tem 20 goleiros. Se fosse tirar os goleiros titulares, a gente não sabe, alguns times podem mudar, né? Mas diria que entre os 10 da Série A, estaria mais, olha, disparado. Entre os 10 melhores da Série A. Eu falei aqui porque João Vítor e Ana Clara no final, o Júnior. Agora ele respondeu aqui, Jânita, meu nome é João Vítor Rocha Júnior. Então tá bom. Ah, você parou? Não, não, não. Não, não, não. É aquele tá aqui, João Vítor e Ana Clara. Não sei se namorada, esposa, enfim. Mas assim, ó, é importante também pontuar que o Tenkat pediu o volante, né? Tem o cansaço do Barreto, o cansaço do Meritão, que já foi falado em coletiva. Então assim, isso também precisa ser observado, né? O Henrique Mazzucco pergunta aqui, ó. A torcida do Criciúma não anda muito exigente? Time atingindo todos os seus objetivos e mesmo assim, muita gente achando o time ruim? Abraço. É, exigência da torcida existe. Mas eu acho que eu, mas eu, mas eu tô entendendo o que, eu tô entendendo o que, eu entendo a pergunta dele, mas eu estou entendendo o porquê da exigência do torcedor do Criciúma. E eu acho que eu ia falar sobre isso. Vou dar meu ponto de vista, não sei se vocês concordam, é que o torcedor, ele, o Henrique tá alcançando todos os objetivos, está, ele, o que é que foi pedido ao Tenkat, ele mesmo disse, ó, todos os objetivos que foram pedidos, os objetivos que foram pedidos, eu atingi. Só que agora é o seguinte, gente. Desde a chegada dele. Desde a chegada dele. Só que desde a chegada dele, a base do time é a mesma. Correto? Vocês até acompanham mais do que eu, mais tempo do que eu. Mas a base do time é a mesma. Tem jogador aqui, a maioria joga na Série C. Pois é. A maioria não, boa parte. E agora o Cristiúma vai jogar uma Série A de campeonato brasileiro. E aí é por isso que eu estou entendendo a reclamação do torcedor. Porque o torcedor sabe que a régua de uma Série C de brasileiro, Série B de brasileiro, campeonato catarinense, ela é muito, mas eu não vou dizer muito, ela é muito, muito mais abaixo do que uma régua de Série A de campeonato brasileiro. Por isso que existe essa reclamação da torcida, porque ele quer ver o Cristiúma campeão agora, se vai ser eu não sei, mas continua achando que é favorito. Mas ele quer. Mas o torcedor sabe que com esse time aí e da forma que vem jogando, o Cristiúma vai ter muita, muita, muita dificuldade na Série A. Nós estávamos juntos no ano passado, estávamos eu, você, se eu não me engano, estava o Reginaldo, estava o Márcio, lá em, ou não sei se o Renato, lá em Tubarão fazendo o jogo de semifinal Criciúma e Ercílio. Certo? Era o Reginaldo que estava com a gente lá. Você lembra bem como é que foi o jogo? O Cristiúma escapou de perder aquele jogo, cara. Estava 2 a 0 pro Ercílio. É. Estava levando para os pênaltis. Você lembra como é que foi aquele jogo? O Cristiúma perdeu aquele jogo, né? Perdeu 2 a 1. O Cristiúma perdeu aquele jogo. Ele passou para a final por conta do placar agregado. Qual foi o sentimento geral daquele jogo, quando acabou? Alguém falou sobre o futebol que o Cristiúma jogou, se estava jogando bem ou mal? Não, se falou apenas, única e simplesmente, o fato de ter chego à final e ter conseguido a possibilidade de novo, depois de 10 anos, de buscar um título estadual. Aquele momento era um. Era um time na Série B do Campeonato Brasileiro, que não se sabia como é que ia se sair ainda até aquele momento ali, porque era começo de ano. Um time que não chegava mais à final de Campeonato Catarinense, já não conseguia título há muito tempo. Depois disso, o próprio Cristiúma é aquela coisa, né? O Cristiúma, de uma forma boa, acabou se colocando em um local que o nível de exigência com relação a ele mesmo, não aos adversários, a ele mesmo se torna maior. Porque o Cristiúma pega o mesmo Ercílio agora e mesmo, e mesmo, o Cristiúma tendo passado, o Cristiúma não foi superior ao Ercílio de novo. Verdade. De novo, Cristiúma. Apesar de no jogo daqui, eu vejo da seguinte forma, o Ercílio começou melhor do que o Cristiúma, fez um a zero, continuou melhor, o Cristiúma sentiu o gol, e aí o Cristiúma empatou. Equilibrou. Quando o Cristiúma empatou o jogo, aí ele equilibrou a partida. Fez o dois a um, o Cristiúma, a partir dali, a partir do dois a um... Administrou? Não, não é que administrou. Foi um jogo... Não jogou. Não teve jogo, porque se você botar na ponta do lápis, tanto o Gustavo como o Matheus, os dois goleiros, depois do dois a um, os dois goleiros praticamente assistiram o jogo. Eles não trabalharam. O Janitor. Até o lance do pênalti que o Gustavo pegou no final do jogo. Ó, eu vivo brigando com alguns colegas, porque eu penso um pouco parecido com o que o ouvinte falou. Eu acho que é o torcedor, não é a torcida. Torcedor é exigente, torcedor do Cristiúma. Porque a torcida, a gente leva, traz pra torcida organizada, né? Vamos lá. Vocês imaginam o que tá passando o torcedor ou a torcida do Cruzeiro? O que tá passando o torcedor do Curitiba? O que tá passando o torcedor do Fortaleza, que passou nos pênaltis jogando em casa com o Retro? O que tá passando o Vasco da 777, que foi desclassificado pelo nome do Guaçu? Cara, o Retro não bota essa... Ah, não, mas peraí, o todo poderoso Retro. Não, mas o Erci Luz aí é um cachorro morto. Não, mas hoje entra o Retro, se tu pegar hoje o que é o Retro? Não, mas o Tiago... O Nordeste. Tá, mas olha só. Mas aí o torcedor, aí pegando esse exemplo que tá citando, de repente os torcedores eles não estão vendo essa dificuldade com esses times, eles também não estão preocupados com as suas competições no Brasileiro, o caso do Curitiba é Série B. Ah, com certeza. Mas olha só, o Cristiúma é uma cidade de 230 mil habitantes. O Cristiúma só consegue aumentar o seu orçamento, que hoje tá em 75 milhões, se vender jogador. Muito difícil o Cristiúma conseguir aumentar o seu orçamento sem vender jogador. Ou seja, o Cristiúma ele atinge um patamar, nunca atingido fora tempos de DGA, que o Antenor enchia os cofres de dinheiro, fora isso nunca teve. Tu acha que essa é a única forma, Maurício, desculpa, não quero cortar o raciocínio, mas tu acha que realmente hoje, essa é a única forma de o Cristiúma aumentar o seu orçamento? Ah, o Cristiúma pode inventar outras coisas, mas... Não, não inventar, olha só. Não, tem que inventar. Não, não é questão de inventar, olha só. Tem que inventar. Pensa bem, o Fortaleza, quando acendeu a Série A, tu acha que o orçamento que o Fortaleza tinha era o que ele tem hoje? Mas claro que... E foi vendendo jogador, não foi vendendo, sabe como é que o Fortaleza se mantém? Mas aí tu compara o tamanho da cidade? Não, não, não é tamanho da cidade, cara. Claro que é. Não, 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 eu não quero falar sobre isso, a gente sabe que a dificuldade... Não, não é tamanho da cidade, é tamanho da potência dos times dentro da sua cidade e no seu estado. Isso, mas... Aí eu estou contigo nessa. Mas tem que botar isso no papel. Não, mas escuta, se o Cristiúma, por exemplo, hoje o Cristiúma tem uma previsão orçamentária e tem um teto orçamentário dentro da atual realidade que o Cristiúma tem dentro do cenário do futebol. O Cristiúma sobe para uma seriática para o Brasil e o Cristiúma tem um teto esse ano, 2024. Se o Cristiúma consegue a sua manutenção e o futebol se faz com o próprio futebol, se o Cristiúma cai, o orçamento cai, tudo cai, tudo diminui. Se o Cristiúma permanece, o orçamento não permanece, o orçamento aumenta. O que vai aumentar? Tudo aumenta, porque o Cristiúma, as perspectivas todas aumentam. O Cristiúma vai ter outras possibilidades de negócio, o Cristiúma tem outras possibilidades de arrecadação. O time quando vai se mantendo... Quais? Anos. Ô Maurício, aí tem... São muitas coisas. Mas esse é o debate que nós vamos fazer, tu me perguntou onde é que pode aumentar, eu estou te perguntando. Muitas coisas, cara. A questão de patrocínio aumenta, a visibilidade aumenta, a questão de perspectiva, tudo isso vai aumentar. É óbvio que vai vender jogador, porque o Cristiúma, esse ano, felizmente, está colocando a sua base para jogar, mas tudo vai aumentando. E a mesma coisa, vamos pegar a Chapecoense, que tem um padrão muito parecido com o Cristiúma. O primeiro ano de Chapecoense de Série A, o último ano que ela caiu foi quando? Foi... A Chapecoense? A Chapecoense ficou com o tempo, cinco anos de Série A? Ah, não vou lembrar o... Ficou até mais. Acho que até mais, mas eu quero fazer o paralelo, o comparativo do primeiro ano de Série A com o último ano de Série A. Qual o orçamental maior do Chapecoense? Foi o ano que caiu? Não, Tiago, mas assim ó, vai aumentar? Claro que vai aumentar, até porque tem inflação. Agora, não vai aumentar... Não é por inflação. Mas, Tiago, não vai aumentar a ponto de tu ter um orçamento... Eu vou trazer os clubes médios hoje, tá? A ponto de ter o mesmo orçamento de Ceará, a ponto de ter o mesmo orçamento de Vitória... Por que? Ceará e Vitória, por que não? Não ter Bahia. Por que, Tiago? Eles são cidades diferentes, o número de torcedores são diferentes. O Cristiúma não consegue. Cidade é muito maior, cara. Não, mas se a gente for pensar nessa perspectiva, existem times de... Estádios maiores... Não, mas espera aí só um pouquinho. Não, mas espera aí, só um pouquinho eu vou ter que dizer o seguinte, a gente continua depois, porque senão vocês estão falando em subir, 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 se eu não fizer o comercial vai cair, cair, cair também. Crie pneus, pneus novos e remoldados no bairro Próspera. De quinta a domingo tem Feirão Limpa Pátio na Jogaza com as melhores ofertas para você aproveitar. Tem Tracker agora com até 15 mil reais de bônus para o seu usado na troca mais juros zero em até 24 meses, tem Onix com até 10 mil reais de bônus para o seu usado na troca e juros zero em até 36 meses, tem Chevrolet Montana com entrada mais juros zero em até 24 meses e você sai de Chevrolet Zero com as revisões de 10, 20 e 30 mil quilômetros grátis. Na Jogaza ainda tem ainda os melhores seminovos com taxas especiais e um lote especial com preço abaixo da tabela FIP. Não compre carro sem antes falar com a gente. Feirão Limpa Pátio na Jogaza, horário especial neste sábado e domingo até as 4 horas da tarde. Não perca! Combo Atacadista, mais compras, mais economia, informa a temperatura. 32 graus. Mais compras, mais economia, venha conferir os preços imbatíveis do Globo Atacadista. Ofertas válidas para esta terça da carne, capa do colchão mole, bovino, pedaço, quilo, 23,90. Picanha bovina fatiada, ele brasa, ele gole, quilo, 29,90. Coxas e sobrecoxas de frango, canção, 1 quilo, 6,98. Esteca suína, aurora, quilo, 12,98. Língua Estatoscana, Disney, quilo, 18,98. Aceitamos diversos cartões. Combo Atacadista, mais compras, mais economia. Seu para-brisa pode ser recuperado. Isso mesmo, vá na casa dos para-brisas Foquinha, referência em Criciúma e região neste segmento. Faça uma avaliação antes de trocar o para-brisa. Recuperar é bem mais barato. Foquinha para-brisas, única loja que instala seu vidro de portas. A troca de vidros do seu carro é rápida. Não esqueça, vidro quebrou. Foquinha para-brisas trocou. Foquinha, 25 anos no mercado. Criciúma, na Rua Itajaí, em Tubarão, na Germano Kerten. Fone, 34, 37, 8808. Acefarma, é mais cuidado no seu dia a dia. Nós da Farmácia Gorine e Farmácia Veneza, Rede Acefarma de Nova Veneza, estamos há 78 anos cuidando da sua saúde, com a tradição e confiança que você já conhece. Venha nos fazer uma visita e desfrute de todos os benefícios e descontos. Temos a Terça do Anticoncepcional, a Quarta do Genérico, a Sexta do Bebê, Programa Farmácia Popular e vários descontos direto do laboratório. Além do ótimo atendimento, aqui você pode confiar. Acefarma, satisfação em atender bem, em dois endereços no coração de Nova Veneza, em frente à Rua Coberta e ao lado do antigo bistec. Acefarma, faz parte da sua família, a Sefarma. Desconfiado com a importação, sua carga ainda não chegou, sua trading não traz segurança, e o valor ainda aumentou. Não, 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 esquece o NQ, a atenção que o seu negócio merece. Não, 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 esquece o NQ, a atenção que o seu negócio merece. A atenção que o seu negócio merece. Notícias em um minuto. Você sabia que é possível encaminhar sugestões de projetos de lei diretamente para a Assembleia Legislativa, sem precisar de milhares de assinaturas? Para isso, a Alesc mantém uma comissão de deputados dedicada a receber essas propostas enviadas por organizações de todo o Estado. Essas iniciativas podem ser apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades da sociedade civil, exceto partidos políticos. As ideias são avaliadas pelos parlamentares dessa comissão, que podem aprovar o início da tramitação do texto, o primeiro passo para se tornar uma lei estadual. Quer saber mais sobre como funciona esse processo? Acesse o site alesc.sc.gov.br e clique no link Sugiram Projeto de Lei. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. O governo do Estado está lançando o Recupera Mais, o maior desconto da história de Santa Catarina para acertar dívidas de ICMS. Pague até 1º de abril e tenha direito a 95% de desconto na multa e juros do ICMS atrasado. É verdade. Até 1º de abril tem 95% de desconto. Essa oportunidade é única. Acesse cef.sc.gov.br e confira todos os prazos de descontos. Não perca. Governo de Santa Catarina. Momento levitar. Doutor Jonathan, o frio pode aumentar minha dor nas costas? Isso pode acontecer. Por quê? Na maioria das vezes, adotamos posturas e comportamentos onde a gente vai ficar mais recolhido, diminuímos o índice de atividade física e, consequentemente, a nossa musculatura fica um pouco mais tensa, gerando, assim, uma tensão muscular e, consequentemente, dores nas costas. Conheça a Levitar. Terapias especializadas. Agende sua avaliação. 3430-0404. Centro Criciúma. O programa Universidade Gratuita do Governo do Estado está com as inscrições abertas. Os estudantes matriculados nas universidades comunitárias e que querem renovar o benefício, já podem juntar a documentação e levar na instituição até o dia 20 de março. Quem quer participar da seletiva pela primeira vez, a inscrição vai até o dia 26. Todas as informações estão no site universidadegratuita.sc.gov.br. As informações do Criciúma Esporte Clube. Você acompanha nos boletins do repórter do Tigre. Oferecimento. Experimente um delicioso chope Pilsen e chope IPA de 1 litro da Lombier. Ideal para consumir no almoço de domingo, com a família ou entre amigos. É chope de verdade em pet de 1 litro. Leve, refrescante e cremoso. O mais consumido no mundo. Já o chope IPA da Lombier conta com o amargor perfeito para beber entre os amigos e assistir o seu tímido coração na série A. Chope Pilsen e chope IPA de 1 litro da Lombier. Procure nos melhores supermercados e conveniências. Se beber, não dirija. Evidenciamos marcas de sucesso nos principais eventos. Levamos a emoção para as mãos de campeões. Em meio à euforia do trânsito, somos luz para destaque de grandes empresas. Somos Mentorfe. Comunicação visual, backdrops, adesivos e lonas pista para eventos sociais, banners e troféus para competições. Além de displays e uma infinidade de soluções para a sua marca. Mentorfe. Comunicação visual. Acesse mentorfe.com e conheça. Para, para tudo. Lá se vai a produção. Calma, amigo empresário. A Pizone Soluções Industriais resolve para você. Somos especialistas em manutenção de redutores, serviços de usinagem, fabricação e manutenção de peças industriais. Para sua comodidade, contamos com um serviço leve traz e flexibilidade no horário de atendimento. E mais. Assistência técnica e revenda autorizada WEG Sestare. Aqui no Sul, é com a Pizone Soluções Industriais. Acesse pizone.indy.br e chame-nos. Eldorado Debate. Oferecimento. Motozan. Viver em duas rodas. Criciúma e Uruçanga. Oral Sim. A sua referência em implantes dentários. Trinta, quarenta e cinco, setenta e sete, setenta e sete. Cripineus. Pneus novos e remoldados. Bairro Próspera. Contato, internet. Conexão de verdade. Ó Água. Uma água alcalina, rica em magnésio. Uma e cinquenta e oito. Minutinhos finais aí do nosso Eldorado Debate desta terça-feira. É só passar aqui a mensagem do Greifel. Se for bem administrado, sobra dinheiro de um ano para o outro. É a mensagem que ele está dizendo aqui. Rapaz, olha só. O debate é bom. Nós vamos, em outro debate, nós vamos continuar esse debate que vocês estavam trazendo aqui. Doutor Maurício Rocha e o Tiago Inácio, mas vou dizer uma nova. O tempo urge. Nova essa. Hora do abraço para a Casa dos Parabrisas Foquinha. Seu Parabrisas quebrou? Casa dos Parabrisas Foquinha recupera ou troca na rua Itajaí, duzentos e oitenta e oito. Centro de Criciúma e em Tubarão, no bairro Humaitá de Cima, em Criciúma. Eu quero deixar o meu abraço aqui, para começar essa sessão de abraços. Mais uma vez, primeiro mandar um abraço a todos os familiares do nosso querido Silmar Vieira, que infelizmente nos deixou na manhã de hoje. E deixar um abraço a todos os familiares, a esposa, os filhos, ao neto, aos amigos, a todos os ouvintes também que sempre estavam juntos aqui acompanhando o Silmar Vieira. Então, hoje, meu abraço especial aos amigos, aos familiares e ao Silmar Vieira, que estará sempre aqui entre nós. Xilém, pelo seu abraço. Mandar um abraço pessoal que interagiu aqui, fazendo homenagem ao Silmar, a Maristela Michos, e mandou aqui uma foto de 2019 na festa da gastronomia lá em Nova Veneza, ela abraçada aqui com o Silmar, Silmar com um sorriso lindo aqui, e ela e o filho dela. Então, um beijo para a Maristela, um abraço. Um abraço para o doutor Carlos Emílio, que deu aula para o Silmar de Noções de Direito no curso de Jornalismo, lá na Sática, também interagiu conosco, então, homenagem também do Carlos Emílio. E mandar um abraço para o pessoal que está lá no Mampituba, aquele meu pessoal lá, Adnei, Gilson, o professor Mazinho, o Jorge Canjica, o Vieira, aquela turma toda. Eles ficam me provocando só com comida, cara. Fizeram uma rabada lá agora e me mandaram dizer, cara, eu estou trabalhando. Mas então, um abraço para essa rapaziada. E, claro, um abraço para a Luciana, a família do Silmar e todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estão com esse sentimento de perda do nosso querido Silmar. Doutor Maurício Rocha, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco e também os seus abraços. Obrigado pelo convite e também deixo um abraço a toda a família do Silmar. E também quero deixar um abraço a dois amigos que interagiram e mandaram mensagem ontem também, o advogado Fernando Medeiros e o Chandeli, que chora, chorou e vai chorar a saída também do Reginaldo aqui do debate. Um abraço a eles. Muito bem. Meu caro Tiago Inácio, seus abraçados de hoje. Gente, além de tudo isso que nós já falamos no programa de hoje sobre a questão do Silmar, deixar meus sinceros sentimentos, minhas condolências aos familiares. Meu abraço hoje é para todos os familiares, amigos próximos também do Silmar. E hoje, de uma forma muito especial também, cara, tem um grande amigo meu que eu considero um irmão. Um irmão mesmo de muitos anos que está fazendo aniversário. Então, meu abraço vai para o Anderson Marcelino, o Andinho, lá do município de Sara, que está completando data hoje, está fazendo aniversário e meu abraço também vai para ele. Muito bem. E assim a gente termina o nosso Eldorado debate de hoje, nesta terça-feira, dia 19 de março. Um Eldorado debate diferente. Tentamos falar um pouco de futebol, mas um dia triste para todos nós aqui com a perda de Silmar Vieira. Só relembrando, se você quiser fazer a sua última homenagem ao Silmar, a partir das três da tarde, no crematório Milênio, aqui na Isara, para você prestar a última homenagem a esse gigante Silmar Vieira. E ao longo da programação da Rádio Eldorado, muitas e muitas e muitas homenagens a este gigante, que nos deixa mais sempre estar aqui conosco na Rádio Eldorado. Você está ouvindo a Rádio Eldorado de Criciúma, ZYJ 735.